Recanto Caipira Aqui dentro do programa Menino da Porteira Apresentado pelo amigo Fabrício Solim Vamos agradecer o carinho e audiência de todos E dando sequência na história da música Sertaneja Raiz Hoje vamos contar um pouquinho da história deste grande compositor Anacleto Rosas Jr Anacleto Rosas Jr nasceu em 18 de julho de 1911 em Mogi das Cruzes no estado de São Paulo E faleceu em 4 de fevereiro de 1978 em Tauaté no estado de São Paulo Filho de Anacleto Rosas Espanhol e Dona Maria Bordom Italiana Após morar algum tempo em Poá, seguiu para São Paulo Onde em 1942 conheceu o Capitão Furtado Que se interessou por suas composições E o apresentou a Palmeira e Piracique em 1944 Gravaram pela Continental sua primeira composição Atuada Promessa de Caboclo Foram seus parceiros de composição Donico, Serrinha, Adubenati, Arlindo Pinto, entre outros Um de seus maiores sucessos foi o Valciado Os Três Boiadeiros Outro grande sucesso de Anacleto Rosas Jr foi a Aparecida do Norte em parceria com Donico A música foi composta dentro de um ônibus quando Anacleto voltava da cidade de Aparecida Onde vendia seus discos Anacleto foi o primeiro compositor a homenagear a cidade E a Santa Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Anacleto também teve um programa de rádio que se iniciava com a seguinte frase Acorda, mulherada, vão preparar o leite do marido que ele tem que trabalhar Bota a garrafa pra fora que o caminhão vai passar Em 1960, Anacleto foi também diretor artístico do selo Sabiá da gravadora Copacabana Recebeu o título de cidadão talbatiano em 1977, um ano antes do seu falecimento Bom, meus amigos, hoje contamos um pouquinho da história desse grande compositor Anacleto Rosas Jr E para ilustrar esta nossa prosa, vamos rodar aqui Um grande sucesso gravado por Anacleto Rosas Jr e Luiz Rosas Sobrinho, Pai e Filho A música As de Ouro, de autoria de Anacleto Rosas Jr e Ado Benati Vamos agradecer o carinho e audiência de todos Prometendo voltar no próximo domingo com mais um pouquinho da história da música Sertaneja Raiz Até lá, um grande abraço a todos Eu tinha um cão afamado Por nome de A de Ouro Vinte léguas de distância Tinha fama o meu cachorro Numa caçada de ouça Não levava desaforo Não levava desaforo Conceiro de qualidade Era de fato um tesouro Numa triste madrugada Ele foi envenenado Quem matou o meu cachorro Foi o caçador marvado Depois a traição sumiu Por ninguém foi habitado Acabou seu ar de ouro Acabou seu ar de ouro O meu cachorro afamado Com a morte do ar de ouro Me doeu o coração Eu jurei também matar Quem matou o meu pobre cão Eu fui seguindo o seu raço Indagando em povoação E numa tarde encontrei Num erro lá do sertão Ficado por uma cobra Ficado por uma cobra Encontrei ele a geniei Minando o sangue do corpo Que dava pena viver Eu fiquei com dó do pobre E ainda quis me valer Me viu e pediu perdão Pra nos meus braços morrer Uma água no coração Eu garrei a solução E se cortei o infeliz Na sombra de um guaritá E sereia madrugada Passei a noite a rezar E regressei pra querência Nunca mais eu fui caçar Apresentamos Recanto Caipira A defesa da viola E de seus intérpretes Com Sandra Cristina Peripato